Fala aí meu povo e minha pova! Boa pressão de falas, a TV do Povo oficial, TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, Twitter TV, Facebook e Youtube, arroba a TV do Povo. Segue a gente, segundo vídeo, já teve um primeiro, estamos aqui no Festival da Banana em Patinga, 2024, 31º, se eu não me engano. 31 anos já no Festival da Banana, aqui em Patinga, os melhores momentos, daqui a pouco tem Dimas e seus teclados, rapaz, a casa tá cheia, então para comigo, vamos embora! Caramba, tem muita gente bonita, tem pré-candidato para os vereadores, pré-candidato para o prefeito, muita gente, o atual prefeito Gustavo, todo mundo. Polícia Militar fazendo a excelente cobertura do evento. Vou mostrar para você as barracas, ó, do Festival da Banana. Olha as delícias! Qual o cara da pamonha? Pamonha, delícia pamonha, mas não! Cachorro quente! Olha aí, arroz! Hummm, que delícia! Olha o tropeiro! Olha a batata! Barraca do meu amigo Tropicaliente! Olha aí! Olha o pastel carioca na área aí! Que pastel carioca, hein? Água na boca! Que delícia, hein? Barraca da... Jé... D... D... Ó, do Barraca da Dida! Uau! Que delícia! Olha esse tropeiro do Barraca da Dida! Vai dar água na boca! Hummm, que delícia, viu? Esse é o Festival da Banana, mas... Cadê a banana? Já, já! Calma aí! O Festival da Banana também tem coco! Água de coco! Quer tentar só? Sim! Tira o alvo também! Será que é? Calma! A gente vira o alvo! Tem garruxa também! Uau! Quando eu era menino, que não tinha essas pressuras que tem hoje! Tinha arma! Ninguém pensava em matar ninguém! Era bom demais na minha época, viu? É coisa boa! Tinha uma cartucheira de 44! Tudo em casa! E era bom demais na época! Mas também tem 40! E lá vai pedrada, né? Não tinha sistema que comanda esse mundo! Que nós e eles! Nós e eles! Ah, brincadeira! Olha esse chumbinho! Olha esse chumbinho! Vamos ver! Vamos ver! Na mira! Olha aí! Pula! Pula pra criançada! Eu tô pulando! Pula! O A e o U até o Z! É o Zeus! É real! É você que é o Zeus? É eu! Olha o seu cara, hein? Uau! Isso aqui é delícia! Eu falei que tem coisa de banana, ó! Clarofa e o Itamina! Mas tem muito mais! Tá vendo o pudim de banana? Uau! O pudim de banana! Esse é uma delícia! Cadê o grudinho da galera? Uau! Olha lá! Cachorro quente de marco! Rapaz, o Zeus é o cara, hein? Tem um vídeo que é preciso no lugar pra dançar, hein? Vai ficar neste meio aqui, gente! Cuidado com a criança aqui! Criança! Pô, por favor! Vamos brincar! Vamos brincar! Pô! 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 Ô, 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 oi o Tom Câmara! Cadê o Tom Câmara? Vai ganhar o que eu tiver, tá? Que já estou aqui! Vamos mostrar? Resertado para a carreira que vai ganhar! Vamos mostrar agora quem está me ensinando! Aparece contra quem quer trabalhar! Mas criança contínua pode! Você entende, Gui? Não faz sentido isso, né? É uma parte de Paris, esse país, né? Criança pode dançar! Criança pode trabalhar! Você entende? Eu não entendo! Vou mostrar o palco pra você! TOTAL SHHHH! ... Os dois filhos vão pormencer! É uma parte de Paris! Ott �eta, tudo bem! TOTAL SEPTAR, a MPIissenUS de Fantastinha! TOTAL SEPTARло com a gente! TOTAL SEPTAR, quem orbe? TOTAL SEPTAR, quando que o Toto do Bevoresponde, TOTAL SEPTAR! TOTAL SEPTAR! TOTAL SEPTAR, a MPIgr auf! TOTAL SEPTAR, Jeudate! Ayubaga! TOTAL SEPTAR. TOTAL SEPTAR, PEZ? TOTAL SEPTAR! Agora é o momento da premiação para quem lançou melhor nessa música, vamos ver? Nossa gente, eita, meu Deus, esse casal aqui e Vinícius, salve do palco, garanto. Os três casais agora que subiram no meio da plateia, vão disputar prêmios, 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 prêmios. Olha, a premiação, só você de casa, segue a TV do povo e tá vendo, ó, 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 os três casais que vão disputar aí os prêmios que acabamos de mostrar. Ó, 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 você vai dar nota, ó, olha esse casal aqui, é um casal ruim, a nave. Isso, ó, 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 o casal. Agora, casal dois, olha aí, dá sua nota. Esse é o casal dois, esse é o casal dois, esse é o casal dois. Esse é o casal dois É o casal dois Pode chorar na caixa Qual? Casal dois Casal três Agora pra vocês Que acompanha a gente aqui nas redes sociais Casal três, é o casal três É o casal três Opa, os três casais Olha, parou de surpresa Tá difícil, tá muito difícil É mãe de vez Casal número um Salva de palmas Alex Ful Alex e Jaqueline Adriana Casal número dois Uau Dá mais, hein? Dá mais, hein? Será que vai ganhar? Para Para Seu nome? Vinícius Não sei o gatinho Edi Uma salva de palmas A uma é o três Olha Será que é o dois? Pra mim é um dois Pra mim é um dois Chega mais O que você acha? Você que tá assistindo agora comigo Só você O que você acha? Agora, no detalhe Casal um pra você Olha o casal um Casal número dois Casal número dois O que você acha? O que você acha? O que você acha? Casal número três Essa é a minha percussão Do festival da balança O que você acha? Casal três Tem que ganhar O que você acha? 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 Casal número um Uma salva de palmas!